Que privilégio é pra mim compartilhar com vocês o lançamento desse CD, que bênção é pra nós poder juntos descobrir e fazer a vontade de Deus a cada dia da nossa vida. Eu quero louvar a Deus poder estar com vocês falando sobre o trabalho no Serenal, sobre a forma como Deus tem abençoado a nação Serenalesa, como tem salvado vidas, como tem transformado a aldeias, como está transformando lugares daquela nação com a palavra de Deus. Pra mim é sempre um privilégio dizer para aqueles que participam conosco que vocês junto com a gente estão transformando a realidade da vida de muitas pessoas do Serenal, homens, mulheres, crianças, encontrando o Senhor Jesus Cristo, encontrando a salvação e tendo o privilégio de ter esperança da vida eterna. Quero desafiar vocês a continuarem participando de coração assim na aula do dicionário, fazendo tudo o que está ao canto de vocês para que pessoas em todos os lugares da Terra possam escutar a mensagem de amor e entender a graça de Deus como ela é, simples, perfeita, que transforma o perdido, que transforma o coração do aflito. Quero convidar vocês para virem conosco e fazer junto a obra missionária, que em todo tempo e em todo lugar o Evangelho seja anunciado, que cada pessoa da Terra possa escutar a salvação e possa ter o direito a receber Jesus como salvação, que essa mensagem encantada possa também chegar aos corações e que assim em todos os lugares, homens e mulheres possam vir ao Salvador, louvar. Quero dizer para vocês que os irmãos senegaleses de vocês estão cheios de alegria pela maneira como vocês têm participado, pela forma como vocês têm abençoado a igreja de seguir a e eles contam com as orações de vocês, eles contam com o carinho de vocês e eles esperam vocês na nossa vida. Quero dizer também que Deus quer que você venha ao campo de funcionário e de alguma maneira você participe nesse último momento quando todas as pessoas da Terra estão escutando do Evangelho. Contamos com vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês sejam salvações, abençoando assim a todos os povos da Terra. Um abraço para todo mundo e até a próxima.